O fenômeno da indução magnética revela uma característica impressionante da natureza. Um campo elétrico pode ser induzido por um campo magnético. Essa descoberta revolucionou o mundo e agora eu vou explicar a lei que governa esse fenômeno e explicar também como esse campo elétrico induzido se comporta. Olá pessoal, sou eu, Desfilete, bem-vindo ao Verbe Científica. Aqui eu ensino os princípios básicos que regem o mundo, como a lei de Faraday, por exemplo. Se você acha que isso é importante para o seu intelecto, se inscreva no canal e ative o seu sininho para acompanhar de perto todo o nosso conteúdo. A lei da indução, ou como acho melhor, a lei de Faraday, é a lei que descreve os fenômenos da indução magnética, nos fornecendo uma relação matemática para a intensidade da força eletromotriz induzida. Ela afirma que sempre que houver uma mudança no fluxo através de uma espira, uma força eletromotriz será induzida nessa espira. E mais especificamente, ela afirma também que essa força eletromotriz será proporcional à variação média do fluxo magnético através da espira. Nesta relação, o sinal de menos indica que a força eletromotriz se opõe à mudança no fluxo magnético. Eu vou discutir isso em detalhes no próximo vídeo. Agora, se em vez de uma única espira, empregamos uma bobina de N espiras, o fluxo vai passar por cada uma delas, e a lei de Faraday vai ficar assim. Ou seja, a força eletromotriz induzida total será N vezes a força eletromotriz de uma única espira. Em relação à lei de Faraday, há uma sutileza que você deve prestar muita atenção. A força eletromotriz induzida é causada por mudanças no fluxo. Como o fluxo magnético tem um papel central na lei de Faraday, é tentador pensar que seja esse fluxo a causa da força eletromotriz induzida, que essa força sempre vai aparecer num circuito quando ele estiver imerso num campo magnético. Mas não, a lei de Faraday mostra que apenas uma mudança no fluxo através de um circuito pode induzir uma força eletromotriz nesse circuito, e não o fluxo em si. Se o fluxo através de um circuito for constante, seja positivo, negativo ou nulo, então ele não será capaz de induzir força eletromotriz. Então, frisando, a força eletromotriz é induzida não pelo fluxo, mas sim pela variação temporal do fluxo. No vídeo anterior eu mostrei que a corrente induzida no circuito móvel pode ser entendida como uma força eletromotriz de movimento, devido a forças eletromagnéticas sobre as cargas que estão se movendo. Para entender e explicar esse fenômeno, não foram necessárias novas leis da física. E uma forma de fazer esse fluxo variar é simplesmente mover ou mudar a geometria da espira no campo magnético onde ela está imersa. Mas eu comentei também no vídeo anterior que as correntes induzidas que surgem em uma espira imóvel e estacionária só podem ser explicadas pelo surgimento de um campo elétrico induzido. Isso fica claro se você pensar em cascata sobre o que já aprendemos. Um campo variável resulta em um fluxo magnético variável através da espira. Isso é o que diz a definição de fluxo. Pela lei de Faraday, nós sabemos que a mudança de fluxo causa uma força eletromotriz na espira. Sabemos também que uma força eletromotriz causa uma corrente na espira. E desde quando falamos sobre eletrostática lá atrás, sabemos que uma corrente elétrica no condutor é impulsionada por um campo elétrico na espira. Então, neste ponto, nós somos forçados a concluir que deve mesmo haver um campo elétrico induzido no condutor causado pela variação do fluxo magnético. Faraday reconheceu que todas as correntes induzidas estão associadas a uma dessas duas formas de fluxo magnético variável. Uma devido ao movimento ou à mudança de forma do circuito que leva à ação de uma força magnética sobre as cargas. Outra devido à variação do campo magnético com o tempo, que leva à variação do fluxo e, consequentemente, à indução de um campo elétrico. Se nós tomarmos o fluxo como sendo o produto do campo vezes a área, nós podemos decompor a variação do fluxo em dois termos diferentes. Esse procedimento no cálculo diferencial nada mais é do que a derivação de uma função produto. Fazendo isso, podemos escrever a lei de Faraday dessa forma. Aqui, o primeiro termo do lado direito representa a força eletromotriz de movimento, cujo fluxo magnético associado é devido às mudanças ou movimentos da própria espira. Aqui é o movimento que causa as forças magnéticas nas cargas da espira. O segundo termo, por sua vez, é a nova física que a lei de Faraday nos traz. Esse termo nos diz que é possível criar uma força eletromotriz simplesmente mudando o campo magnético através da espira, mesmo que ela não esteja se movendo. Aqui, uma força eletromotriz induzida é simplesmente a taxa de variação do fluxo magnético através da área da espira. Nesse ponto, a lei de Faraday fica completamente descrita, mas ainda podemos ir mais fundo e colocá-la numa forma ainda mais geral. Só que para isso, nós precisamos compreender melhor a natureza do campo elétrico induzido. Uma pergunta pertinente nessa discussão é a seguinte. O que acontece se nós simplesmente removermos a espira condutora da análise? Bem, isso vai eliminar as cargas presentes na espira, é claro. Com isso, não haverá mais nem corrente nem força eletromotriz induzidas. Mas algo muito importante vai permanecer. O campo elétrico induzido ainda vai estar lá. As cargas em movimento na espira mostram apenas que o campo elétrico sempre esteve ali. Mas a espira em si não é necessária para que esse campo elétrico exista. A existência deste campo elétrico se deve unicamente às mudanças no fluxo magnético. Então, essa análise nos leva a constatar que existem duas formas diferentes de gerar um campo elétrico. A primeira é uma forma eletrostática, onde o campo elétrico de Coulomb é criado por cargas estáticas e cujas linhas de campo sempre apontam para longe das cargas se elas forem positivas e sempre apontam para dentro das cargas se elas forem negativas. Esse é o tipo de campo que nós discutimos nesse vídeo aqui. Agora, por outro lado, tem também a indução eletromagnética, onde um campo elétrico não colombiano é criado por um campo magnético variável em vez de cargas paradas. Ambos os tipos de campo exercem uma força sobre uma carga e ambos criam uma corrente numa espira condutora. Mas o campo elétrico induzido pela variação do fluxo magnético é bastante peculiar. A primeira característica notável é que as linhas de campo do campo elétrico induzido não são mais divergentes como aquelas de um campo eletrostático, mas sim linhas fechadas, centradas no eixo que direciona o campo magnético. E assim como na lei de Ampère, onde o campo magnético era concêntrico a um fio de corrente, a que o campo elétrico induzido será concêntrico à direção do campo magnético variável. Uma segunda diferença é que enquanto o campo eletrostático varia com o inverso do quadrado da distância, o campo elétrico induzido varia com o inverso da distância apenas. Isso terá consequências importantes no contexto da produção das ondas eletromagnéticas. Uma última e importante diferença é que o campo elétrico induzido é não conservativo, diferente de um campo eletrostático colombiano. Falamos sobre forças conservativas nesse vídeo aqui, mas vale lembrar que uma força conservativa não realiza trabalho resultante sobre uma partícula que se move numa trajetória fechada. A força peso, por exemplo, é conservativa. O trabalho negativo que é realizado na subida é compensado pelo mesmo trabalho, só que positivo, realizado na descida. E assim como é para o caso gravitacional, no caso eletrostático, nós podemos associar uma energia potencial elétrica a uma força elétrica conservativa. Agora, na indução eletromagnética é diferente. Como o campo induzido é não conservativo, uma carga que se move numa trajetória fechada sobre a ação desse campo está sempre sendo empurrada na mesma direção pela força elétrica. Nunca há trabalho negativo para equilibrar um trabalho positivo, o que implica que o trabalho total realizado num caminho fechado não é nulo. E além disso, por ser não conservativo, nós não podemos associar um potencial elétrico ao campo elétrico induzido. O conceito de potencial não tem significado algum para esse tipo de campo. Apesar disso, nós ainda podemos associar o campo a uma fém induzida no circuito. Eu vou mostrar agora como fazer isso, e o resultado final vai ser a forma geral da lei de Faraday. Vimos que uma diferença de potencial entre dois pontos pode ser escrita em função do campo elétrico. Agora, se fizermos a soma de todas as diferenças de potencial ao longo de pequenos comprimentos num circuito fechado, que coincide com a espira condutora, nós podemos igualá-la à força eletromotriz induzida na espira. Tenha em mente que a somatória pode ser expressa como integral, da mesma forma que nós fizemos aqui para a lei de Ampere. Agora, pela lei de Faraday, a força eletromotriz também é o negativo da variação média do fluxo magnético através da espira. Aqui nós podemos expressar essa variação média como uma taxa de variação, uma variação instantânea. Com isso, nós podemos reformular a lei de Faraday e escrevê-la em sua forma geral. Essa forma representa todas as situações possíveis em que um campo magnético variável gera um campo elétrico. Seja na situação onde uma força eletromotriz é induzida por forças magnéticas sobrecargas quando um condutor se move através de um campo magnético, ou seja quando um campo magnético variável no tempo induz um campo elétrico em uma espira condutora parada. Em uma série de experimentos que marcaram época, Michael Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética e mostrou que uma coente elétrica pode ser induzida em um circuito pela simples variação dos fluxos magnéticos nas suas proximidades. A força eletromotriz induzida descrita pela lei de Faraday não é mera curiosidade de laboratório. Na verdade, ela é revolucionária. Do ponto de vista tecnológico, ela possibilitou a geração e o uso moderno e racional da energia elétrica. Como se não bastasse, do ponto de vista conceitual, a lei de Faraday ainda se revelou extremamente útil ao estabelecer que um campo magnético variável induz um campo elétrico. Eu mostrei que esses campos elétricos induzidos são muito diferentes dos campos produzidos por cargas elétricas. E a lei da indução de Faraday é a chave que temos para entender o seu comportamento. Finalmente, sendo uma das quatro equações de Maxwell, a lei de Faraday é necessária para explicar o comportamento das ondas eletromagnéticas, cujas aplicações têm profundo impacto na vida moderna. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou da explicação, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Um abraço e até a próxima!